E a minha mãe diz, Paulo acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão Os bloco preto não tá nem aí, isso não, ao tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui A inveja mata um, tem muita gente ruim Ô mãe, não fala cinco nem dúvida, o meu amor pela senhora já não cabe isso a tudo Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta, mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta Ei você, seja lá quem for O que eu sou, o que eu sou, o que eu sou? O que eu sou, o que eu sou?